Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. Vamos falar hoje dessa belezura que eu tava ansioso pra falar dela, gente. Que planta maravilhosa! Eu, parece que a planta tem uma energia. É porque assim também, né? Eu adoro plantinha escultural. Olha que coisa linda! Dá uma foto, hein? Aqueles, gente. Dá uma foto bonita, ela realmente tá bonita. Ela me lembra mamão, Henrique, mas vai lá. Mamão? Me lembra a folha do mamão. É, a folha lembra mesmo. Gente, eu vou contar a historinha dela pra vocês. Eu fui ao mercado, vi essa plantinha lá. Olhei, ela olhou pra mim e falei, tá bom, não vou levar hoje não, né? Aí passou. Aí a gente voltou ao mercado uma outra vez, o preço tinha caído mais do que a metade. Ela tava R$50,00 e depois tava R$19,00. Ela tá rolando em vários mercados, né? Sim! Eu tenho visto ela nos mercados, então eu falei assim, dessa vez ela não me escapa. Ela tinha baixado o preço, eu coloquei no carrinho e aí eu falei assim, vou levar. Ah, enquanto o Gabriel passava as compras no caixa, eu precisei ir até a farmácia que ficava dentro do mercado mesmo e o Gabriel ficou passando. Aí conta a história do rapaz que falou com você na fila. Ele falou assim, você conhece que planta é essa? Eu fiz aquela cara de ué, né? Não tenho ideia. Falei, não. Ele falou assim, isso daí é um tipo de castanha, né? Aham. É um tipo de castanha e a raiz é super agressiva. Cuidado, não planta perto de muro. Falei, ah, eu acho que ele vai ficar em vaso mesmo, né? Aí depois o Henrique foi estudar mais sobre ela. E ele que te falou que ela é uma grande fonte de nutrientes, de alimento, não foi? Foi, foi, foi. Foi isso aí, quem tem alimento. Enfim, gente, essa aqui é a paquira aquática. Eu estava apaixonado por essa planta, até falei, nossa, parece um monte de mandioca, né? Parece, ela parece a folha de mandioca também. Isso aqui, gente, na verdade é uma árvore. Ela é uma árvore gigantesca que fica nas regiões alagadas. Então, a beira de rio, a beira de lago. Por isso é conhecida como, por isso que o nome dela é paquira aquática. Mas ela é conhecida como manguba, monguba, monguba, castanha do maranhão. Porque o fruto dela lembra o cacau e ela dá uma castanha. Então, as pessoas trituram, faz farinha. Deve ser bem bonito o fruto quando ela frutifica. Lembra um cacau. Vou deixar na tela pra vocês verem. E ela também é conhecida como falso cacau. E o que eu acho muito interessante é porque, assim, a gente tá vendo essas plantinhas no mercado. Ela está aqui na cozinha, ó. E aqui ela vai ficar, porque eu amei. Aqui, nossa casa, graças a Deus, é bem clara. Bate bastante luz. O sol vem desse lado aqui de manhãzinho. Então, ela recebe o sol da manhã. Mas ela é uma árvore, gente. Ela é uma árvore que fica gigantesca. E como que os produtores, né? Isso aqui, na verdade, vocês podem, deixa eu contar. Uma, duas, três, são cinco mudas. Que elas estão trançadas, ó. Cada parte dessa é uma muda. Parece um bonsaizinho, vai. Parece um bonsaizinho. Falando em bonsai, que eu não sei se tem a ver com feng shui, bonsai. Não sei. Não sei, gente, mas eu lembrei disso. O feng shui diz que essa aqui é a árvore do dinheiro. Conhecida como money tree. Bastante planta, árvore do dinheiro, né? É. O dinheiro que é bom, nada, mas a gente põe aqui, ó. Tô esperando. A gente põe as plantas, o dinheiro ainda. Tô aqui, coloquei ela na mega da virada, não ganhamos. Eu falei assim, minha filhinha, e aí, né? Mas tudo bem, trabalha não, pra você ver. Mas árvore do dinheiro, vou colocar no título. Essa planta vai trazer muito dinheiro pra você. Basta você trabalhar pra comprar ela. Gente, ela é maravilhosa. Eu tô apaixonado por essa planta. E eu vou falar pra vocês que ela cresce. Hoje eu tô derrubando toda a drenagem dela. Ela cresce bem, então você pode deixar dentro de casa. Num vaso grande, ela vai ficar lindíssima. E assim, ela é conhecida como paquira aquática, porque ela é proveniente de regiões mais alagadas. Então a gente encontra ela na América Central, na Mata Atlântica, tem bastante aqui na América do Sul. Mas os produtores, eles indicam você deixar dentro de casa. Eles falam que essa é uma planta de sombra ou meia sombra. Pra deixar em vaso, já se plantar ela na terra, não, né? É, porque eles produzem estufa, é uma iluminação, uma temperatura completamente controlada. Então se você compra essa planta no mercado e taca no sol, planta no jardim, ela vai queimar inteira. Tanto é, tem umas folhinhas aqui que eu já preciso fazer limpeza. A gente vai descer pra cuidar da terra dela. Se bem que eu já mexi aqui, mas eu vou mexer de novo só pra vocês verem. Mas os produtores indicam você a ter dentro de casa, numa iluminação filtrada, muita luz. Se você deixar ela no escuro, ela começa a amarelar as folhas e ela não se desenvolve. Não vão nascer as folhinhas novas. Mas visto que ela é uma árvore, a gente pode rustificar e passar aos pouquinhos pro sol. Então você põe primeiro no sol da manhã, depois você deixa ela pegando mais sol. Eu costumo aqui, eu tenho orquidário, então quando eu quero rustificar uma planta, eu ponho no sombrite 70%. Deixo um tempinho lá. Depois eu ponho no sombrite 50%. Então o sol já vai pegar mais forte. Depois eu taco a bicha no sol direto, que ela não sente, tá? Se você pega direto e põe no sol, ela vai acabar queimando, por mais que seja uma planta de sol. E sobre a rega, vamos lá embaixo? Vamos, que eu tô curioso pra saber como estão as raízes dela. Porque o homem falou que era agressiva. Aqui eu acho que não tá não, porque eu já replantei. E ela veio nesse mesmo cachepô, que eu achei uma graça, ó. É verdade. Bonitinho, né? Quanto pagou? 19 reais. Achei super barato, visto que era 50, né? Poderia ter comprado duas. Não, uma tá bom, o que você vai fazer com duas? Não, duas ia dar 40, ainda não ia ser o preço de uma inteira. E aqui, ó, são cinco mudinhas que estão trançadas. Uma tá suficiente, Henrique. Tá ótimo, né, gente? Se atrair dinheiro mesmo, aí eu vou comprando mais, tá? Então se mês que vem vocês virem aqui pela casa um monte de paquira aquática, refuncionou. Ou é o desespero, né? Pronto, vamos tirar a bonita do vaso. Eu peguei esse potinho aqui, que eu vou tirar essa casca de pinos pra eu reaproveitar. Porque eu que coloquei essa casca, gente, pra ela reter mais água, tá vendo? Quando a gente faz cobertura na planta, ela retém mais, ela fica com... Ela não evapora a água tão fácil, né? E diferente da pedrinha, essa daqui, se entrar na terra, não tem problema, né? Vai até ajudar, né? Vai até ajudar. Você pode misturar a casca de pinos na terra. Porque essa planta, ela é conhecida como paquira aquática. Ó, deixa eu tirar aqui do vaso. Então a raísta pra você não vai ser surpresa, vai ser pra mim, né? Que seja a vida mexendo nela. Eu já mexi, ó. Eu até fiz uma drenagem já embaixo. Nossa, tinha um bicho lá dentro. Por quê, gente? Porque eu furei isso aqui. Não tava furado? Ele tava furado, mas eu gosto de ampliar a drenagem. Eu gosto de vasos bem drenados. Por quê? Se bem que essa planta, ela é acostumada, né, em regiões mais alagadas. Mas quando a gente cultiva ela em casa, nossa, Gabriel, olha aqui como que eles fizeram, ó. Eles amarraram... Com elástico, não? É um elástico? É um elastiquinho, ó. Então, se eu quisesse, eu não vou fazer isso, mas se eu quisesse, eu conseguiria tirar esse elástico e eu teria cinco mudas aqui. Esse elástico futuramente não vai fazer mal pra ela? Não, porque ele vai... Ele vai estourar, né? Ele vai estourar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês estão vendo que ela não tá bem raizada ainda? Eu pensei isso que eu ia falar. Eu pensei que a raiz ia estar maior. Não precisa. O torrão dele e tal. Eu também. Não precisa a gente trocar de vaso, nesse caso. Eu vou fazer aqui por conta do YouTube pra vocês verem. Então, vamos mudar essa terra aqui. É uma terra que já veio. Então, o que essa planta gosta, gente? Eu gosto de sempre colocar alguma coisa pra ela não ficar tão encharcada. Ela tá com cara de que tá encharcada, né? É, mas ela ainda tá com casquinha de pinos. É porque eu já tinha mexido nela. Eu mexi nela, gente, mas eu não troquei a terra porque eu tinha tirado do vaso e eu vi que o torrão tava formadinho, mas ainda assim não tava tão formado. Eu não tirei. Eu não desfiz assim. Então, eu não tinha visto que as raízes estavam tão pequenas. Então, essa planta ainda consegue ficar no mesmo vaso por mais tempo. Quando você tira uma planta do vaso e as raízes já estão aqui saindo pra fora, ela está pedindo um vaso maior. Ou? Ou você pode um pouquinho da raiz e volta pro mesmo vaso. Ela tá pedindo espaço. Nesse caso, não. Então, eu vou preparar aqui esse substrato dela. Coloquei aqui casca de arroz carbonizada. Eu vou colocar aqui também um adubo pra ela crescer bem, que vai ser a torta de mamona. Você pode adubar essa planta com qualquer adubo rico em nitrogênio. Pode colocar o NPK 10, 10, 10. Pode colocar bocache. Você pode... Nossa, a colher caiu aqui dentro porque hoje cedo eu já tava adubando planta. Eu vou colocar, ó, duas colheres de sopa de torta de mamona porque ele é um adubo rico em nitrogênio. Então, ele vai favorecer o crescimento da minha planta. É, já é isso que eu ia te perguntar. Ela vai favorecer o crescimento, não os frutos, certo? Não os frutos, o crescimento. Tá. Em vaso vai ser muito difícil ela frutificar, tá? Ah, que pena. É, porque ela frutifica depois de anos quando ela está plantada no chão. Ah, então já é uma planta que vai demorar pra... A gente não vai ver o fruto, provavelmente, né? Vai. Quem sabe na velhice. Não, gente, ela... Ela é mais ornamental do que pra pegar os frutos, né? Nesse caso, sim. Se você for numa loja de planta e comprar muda da Monguba Paquira Aquática já em pote grande... Pra pôr no chão mesmo. Como se fosse uma árvore, sabe? Comprar como se fosse a arvorinha. Você consegue ver o fruto antes. Essa aqui foi no mercado em potinho pequeno. Então, ela vai sim se desenvolver, mas vai demorar um pouquinho mais. Então, vamos preparar esse substrato aqui, ó. Já coloquei a torta de mamona. Eu não sei como que tá o pH dessa terra, mas o legal é a gente colocar calcário pra o solo não ficar ácido. Como eu sou uma pessoa curiosa, eu tenho meu medidor de pH. Então, vou medir aqui o pH dessa terra. Ó, ele tá bom, tá vendo? Então, não vai ter ele tá 6,5, 7. Então, não precisa do calcário. A gente não sabe quanto tempo essa planta ficou pra vender, quanto tempo o produtor, que tipo de adubo o produtor foi jogando, mas aqui a gente vê que a terra tá boa. Ela não tá velha, né? Não tá uma planta bem enraizada, assim. Tem umas que eu compro que eu falo assim, meu Deus, tadinha, ela já precisa de um lugar novo. Essa aqui não é o caso. Então, aqui, como ela vai ficar na cozinha, eu vou colocar um tecido embaixo. Vou colocar um paninho aqui embaixo. Isso é bom, né? Gente, eu tô toda hora esbarrando aqui. Peraí, só um minutinho. O que foi? Isso é bom. Porque senão o Gabriel reclama comigo que eu faço muita bagunça. Faz demais. Ó, eu vou colocar aqui no furinho. Eu não vou nem fazer drenagem nesse vaso porque ele não é tão grande. Então, a gente vem aqui, completa com o substrato, o fundo do vaso. Quando eu regar, essa água já vai passar, vai embora e a terra vai permanecer aqui com a adubação que a gente colocou pra ela. Se você já tem essa árvore grande, você quer ver frutos, você aduba com farinha de osso, tá? Ou qualquer outro adubo rico em fósforo. Eu acho que eu vou até erguer um pouquinho. Ó, tá vendo que eles enterraram a... Tipo, você tá achando que é a rosa do deserto, né? Não, não tô não, não tô. Você vai erguer o cáldex dela. Eu quero erguer só mais um pouquinho, gente. Não vou não. Vai, vou deixar assim do jeito que ela tava. Então, ela aqui vai começar a enraizar. Como ela está dentro de casa, numa área que tá recebendo luz indireta, a água vai até demorar pra secar um pouco. Ela vai manter úmida. Mas ela é uma planta que por mais que a gente veja na natureza nascendo em regiões alagadas, né? Beira de rio, beira de lago. Ela tolera solos mais secos. Então, eles estão usando até essa árvore na arborização urbana. Mas ela é uma planta muito, muito maleável, assim, muito flexível. Tá, entendi. Digamos assim, em relação ao solo. Você pode deixar de regar um pouquinho, você pode encharcar bastante. Mas eu gosto de sempre deixar a planta com uma boa drenagem pra ela não ficar amarelada, não fungar. Eu acho também que eu vou voltar... Ó, como o meu substrato tá bem soltinho, eu compacto um pouco. E assim que essa planta, não sei quanto tempo, acho que vai ser rápido, porque esse substrato é bom. E o crescimento dela é rápido? Ela é rápido. Tá. Né? Esse, tanto é. A gente comprou, não tinha essas folhas novas. Não, inclusive eu podaria. Por quê? Porque eu gosto dela em bolinha. Tá bom, então. Eu podo sem dó, gente, porque quanto mais a gente poda... Essa folhinha não vai fazer mudinho, vai? Aqui ainda não. A gente pode tentar ver se ela enraíza daqui. Mas normalmente, gente, é estaca por galho lenhoso ou semi-lenhoso. É. Então assim, ó. Começou a ficar marrom, aí sim você corta e coloca pra enraizar. Eu imaginei, imaginei. Ou por semente. Né? Porque aí você... Pra próxima geração. Fica pra próxima geração. Gabriel, eu vou podar então essas folhinhas aqui de cima. Não, tá bom. Era só essa mesmo que tava pra cima? E a poda de limpeza. Essa folhinha aqui tá feia. Pra quê que eu vou deixar uma folha feia? Sendo que a energia que tá voltada pra essa pode voltar pra folha nova. Então essas mais feinhas a gente já pode vir e cortar. Você corta lá na base, né? Ah, gente, eu corto lá na base, ó. Não adianta eu podar aqui e deixar esse toquinho aqui, não. Esse pecilo. Eu corto lá. Certo. Eu acho que eu vou tirar esse negócio dourado, né? Não, deixa. Às vezes tá segurando. Sim, mas aí eu ponho o mais disfarçado ou não. Não, tá bom assim. Tá bom então, gente, ó. Se eu quiser passar essa planta pro sol, eu me conheço. Assim que eu ver que ela tá crescendo, eu vou passando pra vaso maior, vaso maior. Mas não sei. Não sei o que eu vou fazer ainda não. Vou voltar aqui a cobertura dela. É uma planta que, como a gente acha na Mata Atlântica, como a gente acha em beira de rio e de lago, ela gosta de umidade. Então em dias muito secos é legal borrifar água na folhagem. Mesmo eu gosto de passar bucha com detergente nas minhas plantas. Eu lavo. Ali limpa a casa, a gente limpa as plantas. Porque a folha dela é brilhosa. Então além da planta conseguir respirar melhor, ela vai ficar mais bonita. Também fica bonito aquele brilha-folha que você usa. O brilha-folha fica maravilhoso, gente. Eu preciso comprar porque o meu já... Nossa. O meu já acabou. Estou usando só o borrifador. Brilha-folha, você passa assim... Fica muito bonito. Fica maravilhosa. Eu ia comprar para o Natal, acabei esquecendo para deixar minhas plantas bonitas. Eu acho que foi isso, Gal. Alguma dúvida sobre ela? Não. Eu queria ver o fruto dela, mas você vai deixar uma foto, né? Porque eu não cheguei a pesquisar. Depois eu mostro a foto para o Gabriel, tá, gente? É tipo cacau dentro, tem as castanhas. O fruto dela é grande, chega a pesar quase um quilo, 800 gramas, assim, mais ou menos. Então é muito, muito legal você ter essa planta na sua casa. Se você quiser comprar mais de uma, deixa uma dentro de casa e uma você vai pondo aos pouquinhos no jardim que vai ficar lindíssima. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo para vocês. Amanhã estamos de volta. Beijo. Um beijo. Beijo. Tchau. 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 O que é isso?